Ah, se o mundo inteiro Me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro ri Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Vim na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Música Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Pelo menos vir achar Razão para viver Vim na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Música 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 Ando devagar Porque já tive pressa Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco eu sei Conhecer Ou nada a ser Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs Música É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha Ir tocando em frente Música Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer o amor Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs Música É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega Outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o amor de ser capaz Tá bom aí Tá bom As manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir É preciso a chuva para florir É preciso a chuva para florir É preciso a chuva para florir